Foi uma cena muito emotiva, bonita, vocês viram, né? Que teve uma repercussão muito boa e é uma fase muito interessante porque é virado dos personagens, né? Em que a Fabiana assume a fábrica, é tudo ao mesmo tempo, começa a fazer bullying com nós todos. O Abel está muito magoado com a Britney porque ele não sabia, ela não contou desde o início. Mas ao mesmo tempo ele gosta dela, é aquela coisa de... por isso é que ele tem aquelas crises de TPM, né? Toda hora. Porque assim, ele é tão óbvio, tão bronco, né? Que assim, é muito óbvio que ele ama ela, porque senão ele é indiferente, né? Mas ele está sempre explicaçando ela, explicaçando. E é aquela coisa, eu te amo, eu te odeio, mas eu te amo, né? Eu quero dizer, eu estou dizendo uma coisa, mas eu quero falar outra. E vão ter cenas muito engraçadas agora, porque quanto mais ele fica assim, atrapalhado com a presença dela, porque ele gosta muito dela, ele fica, começa a botar os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, liga nas receitas a toda hora, faz bagunça, briga com a Fabiana. Então é, acontece um monte de coisa e isso vai dar uma leveza muito grande ali na fábrica. E ao mesmo tempo é a reaproximação dos dois personagens, que acho que vai ser muito... É muito bonita essa... A forma como o preconceito consegue ser educado, né? Eu vejo o Abel como uma... Com toda... Sem presunção nenhuma, mas... Até como uma ferramenta de educar pessoas, que é o seguinte... Fui muito inteligente da parte do Valsir, ele colocar dois personagens e falar de um tema tão importante, que tem que ser falado aqui ainda, de uma forma tão leve e cômica, né? Mas sem perder a verdade e o concreto das coisas, a seriedade das coisas. Porque se abordam coisas muito sérias, vão se continuar a abordar coisas muito sérias. E a questão é que o Abel é isso, é um cara que... É um cara que não tem cultura, né? É um cara inculto, ele erra... Fala tudo errado... Tem várias expressões que ele usa quando ele tá irritado. Tô aqui que não estou, assim, isso não tem sentido nenhum, né? Mas é aquelas coisas dele, ele fala que é... Tô aqui que não tô, tô aqui que não tô, enfim... Isso não tem sentido nenhum, ou seja, ele é um cara que se percebe... Entende que ele é um cara muito inocente, é um cara de coração puro, bom... Mas que realmente ele sempre foi educado num mundo a preto e branco, né? Realmente ele se descobre o amor numa pessoa e o amor é isso mesmo, é pessoa por pessoa, não interessa o sexo, a etnia, claro que cada um tem sua preferência sexual, Mas eu acho que no final de contas o amor é que conta. E é muito bonito ver que o preconceito é possível de se educar. Porque o preconceito realmente tá na cabeça das pessoas e é... Eu vejo... Eu poderia dizer que o preconceito é sinônimo de egoísmo. É você querer afirmar que a pessoa tem que ser como você acha que tem que ser. E isso é uma lição muito interessante. Se a gente conseguir, eu nesse caso, eu e a Glamour, tocar a cabeça de uma, duas pessoas que mudem a forma de ver o mundo, eu já vou ficar muito feliz. Porque acho que a gente tem que caminhar pra uma geração em que a diferença do outro é uma qualidade. E é assim que é. Porque a gente vive todos, todos vivemos debaixo do mesmo teto, pagamos todos os mesmos impostos. Então a gente tem o direito de, cada um tem o direito de ser feliz como quer ser. E a gente tá falando de amor, a gente não tá falando de ódio. A gente, desde as pessoas se beijarem, seja homem ou mulher, homem ou homem, mulher, trans, o que seja. Homem ou mulher, o que for. Mas é assim, desde que não se matem, se for amor, tá ótimo, né? Eu quando comecei a compor o Abel, eu me referenciei em várias coisas, inclusive eu já falei num cara do Big Brother lá de Portugal, que é muito assim e tal e tal. Mas eu queria dar uma coisa dele de assim, mãe bruta, sabe? E eu quando cheguei em 2015 aqui pra gravar a minha primeira novela aqui no Brasil, eu assisti uma coisa chamada Chaves. E eu adorava a Chaves. E eu assim, cara, isso é muito legal, que louco, eu não conhecia. E eles realmente falam assim, sabe? É uma coisa muito... Aí eu pensei, cara, vou pegar nisso, vou pegar nisso e vou botar isso no corpo do Abel. E dá aquela coisa de ele ser um cara muito... Sabe? Muito... Todos os diretores quando eu vou gravar, eles brincam muito, já falam, ó, a gente já tá falando em casa. Atão, atão, atão. Porque realmente tem essa... Eu acho que ele tomou uma proporção muito grande de... Realmente você já deve ter tido acesso a tudo que foi o grupo de discussão. O público ama esse casal. Eles amam o Abel e a Britney, eles amam a... E é muito interessante ver que como a gente... Num Brasil que a gente passa aqui, pelo processo político, econômico e social que a gente tá vivendo, Como é que esses dois personagens são tão queridos do público, né? Feitos com muito, muita... Pela glamour é uma coisa muito dela, né? E pela minha parte, acho que eu fui educado... Enfim, uma forma de... Muito livre, sabe? Então acho que a nossa forma de passar essa mensagem é de uma verdade muito grande, De uma responsabilidade muito grande. Já na preparação a gente se deu muito bem E todos os preparadores já falavam assim Cara, vocês vão ser o casal da novela. Porque a gente teve uma... Ela é muito engraçada, ela se doa muito, é o primeiro trabalho dela assim Eu já tenho mais experiência, então ela se apoia muito em mim e tal E eu gosto de jogar assim, sabe? A gente vai pro set, a gente propõe um monte de coisas E aí a gente vai e se diverte muito Eu começo o dia rindo e termino o dia rindo Eu de verdade As pessoas, às vezes, do outro lado não pensam que a gente é um ser humano E que eles, ao atacarem o personagem, falarem mal do personagem No sentido pejorativo, crítico, maldoso Eles estão atacando pessoas que se reveem nesses personagens Eles estão fazendo um bullying direto E realmente nesse personagem eu tenho... Também tenho comentários de negatismo Mas eu faço uma coisa Que é o seguinte Eu acho que cada pessoa é livre de expressar a sua opinião Eu só acho que, pronto, infelizmente Pena dessas pessoas que não vivem nesse mundo Mas quanto a isso, enfim, nada se pode fazer A gente não pode chegar lá na cabeça das pessoas e mudar as coisas Mas o que eu faço é, a não ser que seja um comentário muito agressivo Eu deixo ficar Porque aí depois as pessoas... Vêm pessoas e rebatem esse comentário As pessoas me abordando muito, 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 muito Ah, engraçado, não sei o quê E eu ouvi uma pessoa que... Quando as pessoas falam assim Ah, era ele Não, não, ela não é ele Era ela, sabe? Ela é uma menina E ela é uma menina Ah, mas ela... Ela... E assim, isso não importa o que ela tem ou não tem Ela é uma menina Ela se sente menina Então é sim Eu faço questão de que cada pessoa que fala isso É isso, cara Cada pessoa se sente assim Ela se sente assim, ela é assim Eu me sinto assim, eu sou assim E ponto final O beijo daquele beijo apaixonado Poxa, eu já queria que tivesse acontecido há anos, né? Ah, legal, legal Eu, Pedro, acho que seria maravilhoso Tem que... Isso tem que acontecer, sabe?